No Mundo Maior, capítulo 19, reaproximação. Quando Cipriana regressou em companhia dos demais amigos, encontrou-me banhado em lágrimas e ouviu a estranha narrativa de meu avô, semi-lúcido. Esboçou com placente gesto e disse bondosa. Sabia, André, que não terias vindo para nenhum resultado. Em rápidos minutos, descrevi-lhe a ocorrência, prestando-lhe todos os informes sobre o passado. A diretora ponderou serena a minha digressão através do pretérito e obtemperou. Dispomos de tempo curto e, como não será possível ao doente acompanhar-nos, cumpre interná-lo já em algum recolhimento aqui mesmo. Meu avô, malgrado o júbilo de me haver reconhecido, não guardava razoável equilíbrio, pronunciava frases desconexas em que o nome de Esmênia era repetido a cada passo. Não podemos esquecer, acentuou a venerável instrutora, que o irmão Cláudio precisa de tratamento e de cuidado. É possível prever quando se achará em condições de respirar a atmosfera mais elevada. Assim dizendo, generosa e meiga, auscultou o velhinho semilouco, examinando-o maternalmente. Decorridos alguns instantes, informou. André, nosso enfermo, para melhorar com mais rapidez e eficiência, deveria retornar à experiência carnal. Nesse caso, então, disse eu, humilde, poderíamos merecer seu auxílio, irmã? Como não? Tratando-se de reencarnação por meras atividades reparadoras, sem projeção nos interesses coletivos de modo mais amplo, nosso concurso pessoal pode ser mais decisivo e imediato. Temos, nesses sítios, grande número de benfeitores providenciando reencarnações em grande escala nos círculos regenerativos. Vejamos como estudar a situação futura deste irmão. Submeteu o doente a carinhoso interrogatório. O ancião, comovido, contou que seu genitor, ao se casar, conduziu para o lar uma filha de sua mocidade turbulenta. A qual a mãezinha acolhera com doçura. Essa irmã lhe fora mais tarde ama desvelada, tornando-se-lhe credora de justa gratidão. Todavia, enseguecido pelo propósito inferior de possuir dinheiro desmedidamente, despojou-a dos bens que lhe cabiam, por ocasião do falecimento dos pais, que, vitimados por febre maligna, o haviam deixado em vésperas de casamento. Esmênia, espoliada depois de chorar e reclamar de balde, foi compelida ao misriar-se em residência de família abastada, que lhe cedeu, por favor, um lugar de copeira com remuneração desprezível. Soube que, premida por dificuldades materiais de toda sorte, desposara um analfabeto, homem rude e cruel, que a se viciara e lhe dera algumas filhas em dolorosas condições de miserabilidade. Exposto o desvio máximo de seu caminho, passou a comentar os indignos ideais que nutria no terreno da sovinice, estremecendo-nos os corações. Cipriana, demonstrando-se habituada aos problemas daquela natureza, esclareceu-me. Já conhecemos dois pontos essenciais para o serviço que lhe compete. A necessidade da reaproximação com Esmênia, que não sabemos onde se encontra, se encarnada ou não. E o imperativo da pobreza extrema, com trabalho intensivo para que reeduque as próprias aspirações. Tipócido, endereço provável dos descendentes da irmã outrora espesinhada, Cipriana recomendou a dois companheiros nossos se encarregassem de rápida investigação na crosta terrestre, a fim de nos orientarmos quanto aos rumos a tomar no imprevisto acontecimento. Os emissários não se demoraram mais do que 90 minutos. Traziam boas novas que me reconfortavam. Localizaram a família que o desditoso velhinho se referia em suas amargas reminiscências e traziam sensacional informação. Amigos de nossa esfera esclareceram-nos quanto à Esmênia que ela reencarnara e vivia na fase juvenil das forças físicas. Corporificara-se no mesmo tronco doméstico a quem prestara colaboração na época em que meu avô a expulsara do campo familiar. Cipriana, tudo ouviu, sensibilizada e interessando-se por nós, sugeriu organizássemos as bases da futura experiência, conquistando sem delongas as simpatias da jovem. A esse tempo, já nos achávamos portas adentro de uma organização socorrista que recebeu a solicitação de nossa diretora em favor do enfermo, com excelente disposição de servirmos. Cercado de todas as atenções, meu amigo credor, a estimada benfeitora frisou dirigindo-se a mim. Nosso amigo, durante dois anos aproximadamente, não poderá ausentar-se desta casa de assistência fraterna. Permanece ainda profundamente identificado com a atmosfera destes sítios. Visitá-lo-emos seguidamente, amparando-o com os nossos recursos, até que possa respirar de novo os ares da crosta. É de notar que a mente dele não se libertará das teias da incompreensão com facilidade, e nesse estado, não envolveria com êxito ao educandário da carne. Acatei a ponderação acompanhando o curso das providências para o caso. Cipriana contemplou internecida a entidade demente e prosseguiu bondosa. Agora, André, finalizando nossos trabalhos da semana, tentemos trazer Ismene até aqui para os trabalhos preparatórios de reaproximação. Achando-se presentemente na juventude terrestre, provavelmente nos auxiliará no momento preciso, recebendo o irmão perturbado em seu próprio instituto doméstico. Antes de mais nada, porém, necessitamos da simpatia dela em face do nosso programa de reerguimento. Se Ismene aceitar, se consentir, acrescentei hesitante. Encarregar-nos-emos do resto, prometeu a interlocutora decidida. O retorno de Cláudio à esfera física terá características muito pessoais, sem reflexos de maior importância no espírito coletivo, pelo qual nós mesmos poderemos providenciar quase tudo. Confiando o enfermo aos beneméritos companheiros que velavam na casa de amor cristão em que nos asilaramos, dirigimos-nos para o Rio de Janeiro, onde Ismene seria encontrada por nós em modesto lar de Bangu. Em plena madrugada, entramos respeitosos na humilde residência. A irmã de meu avô era agora a sexta filha daquela senhora que, na existência física, era conhecida por neta da velha Ismênia, cuja personalidade para a família terrena se perdera no tempo, e que não era outra senão a menina e moça, sob nossos olhos de volta às tarefas aperfeiçoadoras da luta carnal. Tudo ali respirava pobreza digna e adorável simplicidade. Adiantando-se, Cipriana colocou a destra sobre a fronte da jovem adormecida, como a chamá-la até nós. Efetivamente, decorridos instantes, veio ter conosco, e reparando que nosso orientador, envolto em luz intensa, a cobria com um gesto de bênção, ajoelhou-se, desligada da matéria, exclamando em lágrimas de júbilo. Mãe celestial, quem sou eu para receber a graça de vossa visita? Sou digna servidora. Cobriu o rosto com as mãos, sentindo-se, talvez, ofuscada pela claridade sublime e contendo, a custo, a comoção a estuar-lhe-o no peito. Mas nossa veneranda benfeitora aproximou-se, pousou-lhe as mãos carinhosas na basta cabeleira negra e falou compassiva. Minha filha, sou apenas tua irmã, tua amiga. Ouve, quais são tuas intenções na vida? Como a jovem erguesse para ela os olhos lacrimosos, acrescentou a nobre mensageira. Precisamos de tua colaboração e não desejamos ser amigos inúteis. Em que te podemos servir? Decorreram pesados instantes de expectação. Fala, acrescentou Cipriana prestimosa, explica-te sem receios. Voz, entrecortada pela comoção, lembrou com ingenuidade juvenil. Minha mãe, se eu puder rogar-vos alguma coisa, peço-vos auxílio para Nicanor. Somos noivos há quase dois anos, mas somos pobres. Trabalho na indústria de tecelagem com salário reduzido para ajudar a manutenção de nossa casa. E Nicanor é pedreiro. Temos sonhado com a organização de um lar pequeno e modesto, sob a proteção da divina providência. Poderemos aguardar a aprovação de Deus? Cipriana estampou na fisionomia a suma ternura materna e considerou. Como não? Teus desejos são justos e santificantes. Nicanor terá nosso amparo e tuas esperanças nossa viva contribuição. — Esperamos, porém, algo do teu concurso. — Ah! Em que poderia servir-vos eu, mísera serva que sou? A diretora não prolongou a conversação, pedindo-lhe, então, somente. — Vem conosco! Em seguida, com grande surpresa para mim, Cipriana cobriu-lhe o rosto com estreito véu de substância semelhante à gase, para que lhe não fosse dado ver as impressionantes paisagens que deveríamos atravessar. Sustentada por nós, dentro um pouco, a moça se ajoelhava, curiosa e enternecida, ante meu avô, que, ao enxergá-la, prorrompeu em exclamações em que ressumbrava a ansiedade. — Ismênia! Ismênia! Minha irmã! Perdoa-me! Afagando-lhe as mãos, torturado, contemplava-lhe o semblante humilde. — Oh! Ela mesma insistia, tomado de evidente espanto, com a mesma tristeza do dia em que a expulsei. — O que fez, porém, para ser hoje mais jovem e mais formosa? Como a visitante guardasse silêncio, confundida, inquiria aflito. — Dize, diz-e que me perdoas, que esquecerás o mal que te fiz. A essa altura da inopinada entrevista, Cipriana interveio, dirigindo-se a ela, interrogando. — Nunca soubeste em família que tua bisavó teve um irmão? — A jovem não a deixou concluir, perguntando, por sua vez. — Que a expulsou de casa? — Sim. — Minha mãe já se referiu a esse passado distante, acrancentou melancólica. — Não o reconheces? — Tornou a Fávia, a benfeitora. — Não te recordas? Nesse instante, o velhinho interferiu, excitando-lhe a memória. — Esmênia, Esmênia, eu sou Cláudio, teu desventurado irmão. — A jovem não sabia como interpretar aquelas evocações, mas nossa diretora, singindo-lhe os lobos frontais com as mãos e a envolvê-la em abundantes irradiações magnéticas, insistia meiga, provocando a imersão da memória em seus mais importantes centros perispiríticos. — Reveu o pretérito, minha amiga, para bem servirmos à obra divina. Notei assombrado que algo de anormal sucedera na mente da jovem, porque seus olhos, dantes, doces e tranquilos, se tornaram dilatados e inquietos. — Tentou recuar ante a súplice expressão de meu avô, mas a energia de Cipriana a conteve, evitando-lhe a expansão dos impulsos iniciais de medo e de revolta. — Agora sim, lembro-me, gemeu aterrada. — Nossa instrutora, então, libertou-lhe a fronte, indicando o enfermo, exclamou em tom comovedor. — E não tens piedade? Alguns segundos de expectativa rolaram pesadamente. Contudo, o amor, sempre divino na mulher, de aspirações elevadas, triunfou no olhar internecido de esmênia, que, plenamente modificada, se abraçou ao doente, exclamando. — Pois és tu, Cláudio. O que te aconteceu? — Traçou o ancião largo comentário de suas penas, referiu-lhe as faltas passadas e falou-lhe mais lúcido e contente do conforto que a reaproximação lhe conferia. Ela conservou muito tempo de encontro ao peito, fazendo-o sentir sua imensa ternura, sua dedicação e entendimento sem limites. Quando pareciam perfeitamente reconciliados, Cipriana beirou-se dela e considerou. — Minha amiga, estimaríamos receber a tua promessa de auxiliar nosso irmão Cláudio em futuro próximo. Cooperarás conosco em favor dele, recebendo-o nos braços abenegados de mãe, se a lei divina autorizar teu matrimônio? Reverente, dando-me a conhecer os tesouros de uma existência singela e humilde na terra, a visitante exclamou. — Se o céu me conceder a felicidade de, com algo, contribuir em benefício de Cláudio, esse benefício será feito a mim mesma. Se um dia eu receber a aventura conjugal, será nosso primeiro e bem-amado filhinho. De antemão, sei que Nicanor se regozijará com o meu compromisso. Contemplando em levada o desditoso prisioneiro das sombras, prometia. — Partilhar-nos-á a vida pobre e honrada, conhecerás as alegrias do pão, filho do suor, com a proteção divina, e ouvidará em nossa companhia as ilusões que por tanto tempo nos separaram. Evidenciando deliciosa singeleza de coração, projetava com êxtase. — Será um pedreiro feliz como Nicanor. Abençoará a luta digna que atualmente bem dizemos. Como chorasse comovida, Cipriana abraçou-a também, tocada no coração de olhos úmidos, assegurando. — Bem-aventurada sejas tu, querida filha, que compreendes conosco o celestial ministério da mulher nobre, sempre disposta à maternidade sublime. Mais alguns minutos decorreram em salutares entendimentos, e quando o sol engrinaldava o horizonte de tonalidades diamantinas, de novo estávamos no modesto aposento de Ismênia, ajudando-o a retomar o aparelho fisiológico e a ouvidar a ocorrência que vivera junto de nós na esfera do espírito. Acordou no veículo pesado, experimentando ignoto júbilo. Tinha a mente refrescada de ideias felizes. Teve a nítida impressão de que lhe tornava de maravilhosa romagem, cujas minúcias não conseguiria precisar. Sem saber como guardava naquele instante certeza de que se casaria e de que Deus lhe reservava distoso por vir. Quem poderia definir-nos o reconhecimento e a admiração daquela hora? Meus companheiros abençoaram-na, e eu, por minha vez, despedindo-me dela comovidamente, osculei-lhe a destra minúscula num beijo silencioso de profunda amizade e de indizível gratidão.